O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom! Isso, cara! Muito bom! Você está na perna? O que é isso? Isso! Ok! O que é isso? Muito bom! Isso, gordo! Muito bom, gordo! Isso, gordo! Isso, gordo! Isso, gordo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ai, ai! Muito bom! Vem cá!